Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. No dia 22 de maio é consagrado o dia de Santa Rita de Cássia. Em celebração foi realizada uma missa na capela que leva o nome da santa em Alfenas. Padre Jeremias Nicanor fala sobre sua fé e devoção. Se a alma segue aflita, pede logo a proteção de Santa Rita. Santa Rita, antes de mais nada, foi uma mulher devota que passou por muitas dificuldades na vida. Ela inicialmente queria entrar para um covento, mas na época os pais arranjavam os casamentos. Então, prometeram ela para um cara chamado Paulo, para a sociedade, na época era uma pessoa muito boa, mas depois se viu que não era tão bom assim. Infelizmente, ele precisou de muita conversão. E se converteu com a ajuda de Santa Rita. Ela foi uma mulher extraordinária pela fortaleza, pela insistência dela em converter os seus. É aquela mulher de uma igreja doméstica, uma igreja familiar capaz de santificar os seus. Teve muita dificuldade. Dificuldades que, hoje em dia, as pessoas poderiam questionar assim, onde está Deus? Deus me abandonou e tal. A resposta dela foi justamente o contrário. Mostrou a fortaleza de Deus. E o exemplo que ela nos dá hoje é confirmar que a fé nos dá força, nos mostra o caminho, apesar das tribulações. Logo no início da missa, foi realizada uma bênção das rosas e também das mães que estavam presentes. Viva as nossas mães! Viva! Viva Santa Rita! Viva! A imagem da santa costuma estar ornada com muitas rosas. A flor representa a intercessão de Santa Rita pela conversão dos pecadores e a bondade de seu coração. Além de toda uma história repleta de simbolismo e significado. Pede logo a proteção de Santa Rita. Quando ela entrou no mosteiro, houve uma resistência da amada superior. E uma das coisas que insistiram com ela era para poder regar um tronco de oliveira em época de inverno. conta a história que aquele tronco estava morto, mas ela de tanto regar conseguiu fazer brotar novamente e também ao lado uma rosa. As rosas têm espinhos, as rosas têm beleza, têm a fragilidade, têm perfume. Então, é esse reflexo do ser humano que, de alguma forma, nos machuca, nos embeleza. Então, a rosa tem esse valor para nós, tem esse simbolismo, que na vida de Santa Rita simbolizou a vida dela e dos seus. Quando olhamos para a sua imagem, é possível observar uma marca de uma ferida na testa de Santa Rita, representando o sofrimento partilhado com Jesus. Conta a história que ela pediu que conhecesse a dor de Cristo pela humanidade. Isso significa se aproximar muito de Deus, se aproximar dos sentimentos de Cristo, se aproximar do olhar de Cristo, se aproximar de Cristo na cruz. e de tal modo que se revelou nela um sinal da cruz de Cristo, uma chaga de Cristo nela. Santa Rita de Cássia faleceu em 22 de maio de 1457 e foi beatificada em 1627. Foi um exemplo de vida religiosa com suas orações. A celebração contou com a presença dos fiéis e o pároco deixou uma mensagem a todos. Santa Rita nos mostra que é possível ter uma vida melhor, uma vida digna, uma vida cheia de lutas, mas também de muitas vitórias. E ela mostra que com a fé podemos ser fortes, enfrentar a dificuldade cada dia e converter os nossos, nos converter, né? E fazer com que nossas famílias, as nossas relações sejam de fato relações de Deus, relações santas. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.